Gustavo Lima e Luan Santana provavelmente não irão participar do prêmio Multishow, rapaz. Qual será o motivo, gente? Gira a vinheta! Se for pra vontade, não, não tem mono, ou a gente... A outra é bonita! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, mas já deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, porque a gente vai ter agora quadros que vocês vão ter que estar lá no nosso Instagram, mandando perguntas e tudo mais. Vai ser muito massa, aguardem novidades, segue a gente lá. Bom, galera, antes de começar o vídeo, a gente tem que fazer uma indicação, como a gente sempre faz, indicação de cantores novos e cantores bons, né? Porque não tem como a gente indicar coisa ruim, só indica coisa boa. E o nome da vez é Emerson Henrique, rapaz. Ele mesmo com a música Casalzão da... Escuta um pouquinho aí. É, pessoal, essa música tem tudo a ver comigo e com o Miller, que nós dois formamos um casalzão que não tem pra ninguém, né? Casal mais sertanejo do país, rapaz, então do Brasil. Então respeita nós, respeita Emerson Henrique, vai lá no canal dele, se inscreve no canal, coloca no comentário. Eu vim pelo TV Meu Sertanejo, dá aquela moral pra ele, dá moral pra gente também aí, fortalecer o canal. A música já tá andando, a gente tá aqui indicando pra vocês, então vai lá, deixa seu apoio pro Emerson Henrique, que ele é além de cantor e é compositor, fez um clipe legal, então merece aí o seu apoio. E é isso aí, pessoal. Como vocês ouviram no começo, Lan Santana e Gustavo Lima provavelmente não comparecerão ao evento e mostrar quem são os ganhadores do prêmio Multishow. O prêmio Multishow, que é uma premiação muito importante no meio da música, né? Muitos artistas dão valor a este prêmio. Até tem rixas de fã-clube, de Anitta, e tem Simone Simala, e tem o pessoal do Lan Santana. Tem muito fã-clube, que dá muita importância pra esse prêmio, e os artistas também, né? Pois é, pessoal. E é um evento tão importante, que a gente já fez um vídeo aqui falando do Multishow, o prêmio Multishow desse ano que tá um pouco diferente, o Gustavo Lima que tá dominando ali a maioria das indicações. E deu muito acesso a esse vídeo, muita gente veio reclamar que nós estávamos falando mal do Lan Santana. Mas não, a gente só falou que o Lan Santana foi indicado apenas uma vez, o que não é o costume do evento. O evento que vai rolar agora, terça-feira, dia 29, lá no Rio de Janeiro. O que que aconteceu? Coluna da UOL, né? Que é TV e famosos. Que, muito provavelmente, nem Gustavo Lima, nem o Lan Santana vão comparecer nesse evento. O que deixou eu e o Miller um pouco curiosos, porque terça-feira não é dia de show, né? Não é dia de compromissos pra quem é do meio da música. Porque quem vai num show de terça-feira é muito raro. É muito raro isso acontecer. É difícil ter show de terça-feira, é verdade. Geralmente o artista está de fome. O Lan Santana já declarou, né, que essa fase da carreira dele, prêmios, não é o mais importante. Não é o que ele está visando, né? Ele que foi indicado apenas pra uma categoria, que é o melhor clipe, com o clipe A Vingança. E o Gustavo Lima não se pronunciou de maneira nenhuma. Inclusive, se você for nos stories do Gustavo Lima, ele está mais preocupado com o andamento do evento Boteca. É, o projeto Boteca que está dando muito certo aí na carreira do Gustavo Lima. Ele está dando sold out na maioria dos lugares que ele faz, né? Ele fez agora em BH. Ele tinha feito em Brasília, deu muito bom. BH deu muito bom. São Paulo que a gente foi, se você não viu, o último vídeo aí foi o nosso vlog lá no Boteco São Paulo. Inclusive, a gente tem que agradecer aqui também ao Gustavo pelo convite e também ao Balada Music que convidou a gente aí. Muito massa, a gente ficou muito feliz. Então, o Gustavo Lima, ele está meio que igual o Cristiano Ronaldo naquele evento Melhor do Mundo. É. Foi indicado Messi, Cristiano Ronaldo e não lembro outro jogador. O Cristiano Ronaldo sabia que não ia ganhar? Ele não foi. Tem que comparecer, cara. Eu vou descansar aqui com a minha família, com meus filhos. Sim. Pra que eu vou me locomover até outro país, no caso do Melhor do Mundo, em outro país. Pra aplaudir outra pessoa. Pra aplaudir o meu rival. Pô, eu vou ficar em casa, cara. Não que o Gustavo Lima ache que vai perder. Exatamente. E nem que o Gustavo Lima não queira aplaudir outra pessoa. Isso daqui é uma brincadeira. Foi uma brincadeira que eu quis dizer. Mas o Gustavo Lima, pra ele, na minha opinião, ele não tem muita importância, não prêmio. Porque ele sabe que ele tá num momento bom. Então, lógico, o prêmio ia afirmar que ele é o melhor cantor do momento. Ia afirmar. Mas pra ele, e pra todo mundo como nós, e pra mim também, ele é o atual cantor número um do mercado, na minha opinião. Isso pode indicar um amadurecimento do Gustavo Lima, visto que com a premiação do programa do Faustão, ele ficou um tanto quanto incomodado, né? Colocou várias coisas ali no Instagram. Então agora ele meio que parece que evoluiu. Passou essa fase, superou essa fase de prêmios. O Luan Santana também, eu, no lugar dele também, eu não teria muita vontade de ir. Porque ele foi indicado só pra uma categoria, ele tá com a corda tona, acabou de lançar novos trabalhos. Nem lista, né? Acabou de sair uma matéria comparando o Luan Santana com o Roberto Carlos, gente. Exatamente. Então olha o nível também que está o Luan Santana. E outro, o Luan Santana, ele já dominou muitos prêmios aí do Multishow e muitos prêmios em outros lugares. O cara já tá com a estante cheia ali, né? Não tem mais espaço, então eu acho que, lógico, seria muito importante pro Sertanejo o Gustavo Lima estar ali representando o Sertanejo pela marca que ele tá, pelo momento que ele tá, ia ser muito importante. Visto a Marília Mendonça, que tá dando muita importância ao prêmio, né? Tá falando pro pessoal aí votar e tudo mais. Ela tá com gana pra ganhar. Ela quer ganhar. Então eu acho que seria interessante também o Gustavo dar um valor um pouco maior no prêmio. Eu acho que seria interessante. Visto que é um prêmio muito importante, o Sertanejo tá precisando, assim, sobressaltar, né? Eu acho que o Gustavo... Ia ser uma boa o Gustavo Lima aparecer, mostrar que o Sertanejo tem força. Exato. Certeza que os outros ítimos vão dominar a premiação. Vão, vão dominar. Então por isso que seria interessante o Gustavo Lima tá lá, né? Ó, o Sertanejo aqui, ó. Ó, os eventos que eu tô fazendo. Milhões de pessoas. É... Eu sou o cara mesmo. Então eu acho que seria interessante. Não tem mais. No discurso dela ainda falaria, ainda fazer um merchan do boteco. Porra, é verdade, velho. Não que precise, mas falaria sobre o boteco. Gustavo Lima, ele não tá aparecendo tanto na televisão. Faz tempo que a gente não vê o Gustavo Lima na televisão. Eu acho que no prêmio de notícia eu poderia... Ele poderia ir todo vestido de embaixador. Pô, imagina. Tipo o Cariri. Aquele sobretudo, meio majestade mesmo. Imperadorzão. Ia abafar o evento. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A partir de semana que vem, compromisso nosso vídeo. Todo dia até o final de dezembro, rapaz. Então são cinco vídeos na semana. É compromisso nosso. Se não tiver, pode cobrar a gente lá no Instagram, rapaz. Que eu tô assinando aqui, ó. Que vai ter todo dia. Então tá prometendo, então vai, meu filho. Só vai. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like aí. Comenta o que vocês acharam. Se fosse você, o que você faria na situação. Inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. E tamo junto. É nóis. Tchau. Obrigado. Aperta no botãozinho vermelho, rapaz. Ah, fumo. Agora vai. Aperta no botãozinho vermelho, rapaz. E aí